O deputado Marcelino Galo é um patrimônio da política baiana. Somos contemporâneos de luta desde a reconstrução da UNE, da fundação do PT, da redemocratização do Brasil, até os dias atuais. Seguindo a tradição dos bons agrônomos na política, o seu mandato é uma bandeira da classe trabalhadora do campo e da cidade. Marcelino tem enorme serviço prestado na luta pela terra, na agricultura familiar, nos alimentos livres de agrotóxicos. E é uma voz ativa dos movimentos sociais. A sua pré-candidatura a deputado estadual vai ao encontro que Lula tanto fala e eu, Josias Gomes, também defendi. Precisamos de legitimar representantes do povo no legislativo. Marcelino Galo é um dos principais quadros do time do trabalho. É o braço forte do povo no governo correria. Tenho orgulho da nossa parceria que atravessa décadas e trouxe tantas conquistas às baianas e aos baianos. É Lula já, Jerônimo aqui, Josias Gomes na Câmara Federal, Otto Alencar no Senado e Marcelino Galo na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos juntos pela Bahia e pelo Brasil! Juntos da 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 Bahia e pelo Brasil!